Galera do Gueto.com Eita porra! Esse é o site do Gueto. Eita porra! DJ- Ao 건� ... Eita porra! Fui com estrada, socca samplera e macro. Quem escreveu o meu Seite, ela disse que oButo é mais car STEPHAN! Fui com estrada, soietyume daquently aqu paintings. Quem encontrou a Frankenstein, tapakáischalo! Joga quem música... O que é isso? 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 O que é isso?